Música 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 E aí você vai ser, senha Pique aí, já Você tem no modo que traz também Música Música Bola o na água Música Vamos caminhando vamos lá tuas aqui tem que ir atrás vamos lá hum mas de um muito bom e aí o o o o o o o mistério se eu acho que eu quero vergonha de vergonha tudo 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 selokir E aí E aí E aí E aí Cê não tem nada mais curtir, mas não tem nada mais curtir. Vamos lá, vamos lá. 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 é a eu e a eu 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 a eu eu a eu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.